A vontade que eu tenho é de ver se a mulher é morta, torrada, carbonizada no azeite de dendê, dilacerada na faca de corte, sem cabelo, jogada na lata de lixo, presa por tráfico de animais silvestres, enterrada no solo do Xingu da Amazônia, que ela fique sedentária, o líquido seno vial endurece e ela não consiga mais se mover, fique com bulimia até vomitar as próprias pernas. Oi, tudo bem, bonita? Oi, amiga, tô passando aqui, depois eu volto pra conversar.